Bom, eu recebo aqui a Simone Trocli, que é gerente de produtos e recuperação de clientes da Serasa Experian. E a gente vai falar justamente de um tema muito interessante, que é como recuperar clientes. Tudo bem, Simone? Tudo ótimo, Tiago. Obrigado por ter vindo até aqui, viu? Eu que agradeço a que oportunidade. E aí, recuperação de clientes, existe isso? Como é que funciona? Existe. Cobrança, recuperação de crédito, a gente entende na Serasa Experian que são coisas do passado. O importante agora é recuperar o cliente, fazer com que esse cliente volte a consumir, para girar e para aquecer o ciclo da economia. É muito mais vantagem para todo mundo. Quer dizer, o empresário, então, ele não está só recuperando o crédito ou fazendo uma cobrança. Ele está trazendo esse cliente de volta para ele, de repente. Exatamente. Tanto para ele, quanto para outras empresas, para outros estabelecimentos. Então, é uma forma de fazer, além dessa pessoa voltar a consumir, gerar mais empregos, espalhar mais crédito pelo país, através dos bancos, das financeiras, gerar mais empregos indiretamente também. Então, é uma forma de ajudar o país a crescer. O empresário que tem alguma dívida, alguma cobrança para fazer, como é que ele faz isso com a ajuda da Serasa? É muito simples. Basta ele entrar no nosso site. O nosso site, ele disponibiliza uma série de serviços para ajudar esse empresário a entrar em contato com seus clientes. Tem algumas orientações também que são dadas por esse próprio site. ou ele pode entrar em contato também com a gente pelo nosso Televendas. O importante é que a gente tem soluções muito simples, de muito fácil utilização, através da própria internet, que o empresário pode consultar, pode fazer as inclusões de qualquer lugar do país. Agora, o empresário que quer justamente recuperar o cliente, qual é o nome desse produto? Esse produto tem um nome específico para ele entrar lá no site e buscar isso? A gente tem um produto, uma solução que a gente chama, na verdade, com o nome de PFIM, que é um produto voltado à localização do cliente e também à comunicação da existência de uma pendência financeira, de um débito em aberto. Porque muitas vezes esse cliente final, ele nem lembra que tem uma pendência em aberto. Simone, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Em nome da Serasa Experian, também gostaria de agradecer aqui a oportunidade e deixar um recado aqui para todas as empresas, que o importante é que eles foquem realmente no objetivo fim do negócio de cada um deles. E a Serasa Experian está sempre à disposição para ajudar essas empresas a crescerem com saúde e com qualidade. Legal, obrigado. Obrigada. E o Atitude BR volta já, não saiam daí.